Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e vem aí mudanças. Mudanças no Bolsa Família 2021, o governo vai aumentar, vai ampliar as faixas de renda para esses beneficiários, para essa categoria. Como assim, Alex? Gente, com o atraso na aprovação do novo auxílio emergencial no Congresso, o governo estuda antecipar o lançamento do novo Bolsa Família. A proposta aumenta os valores das faixas de renda das pessoas que podem entrar no programa. Para receber hoje o Bolsa Família, precisa ter renda máxima mensal de R$ 89,00 até R$ 178,00 por pessoa. Esses valores passariam para de R$ 89,00 para R$ 92,00 e de R$ 178,00 para R$ 184,00 por pessoa. Isso quer dizer o que, Alex? Isso ampliaria o número de atendidos em tese, mas o reajuste é de 3,37% e fica abaixo da inflação do ano passado, que foi 4,52%. Então, não há aumento real. Inclusive, ocorre até perda. Isso quer dizer o quê? Vamos aos detalhes. Olha, a imprensa vem anunciando, boa parte da imprensa vem anunciando sobre uma minuta que está rolando, uma medida provisória que está circulando entre os técnicos da equipe econômica. O projeto ainda cria um auxílio creche no valor de R$ 250,00 e o pagamento de uma bonificação em parcela única de R$ 200,00 para bons estudantes. Também há incentivo para atletas. Com os novos benefícios, o governo espera aumentar o valor médio do Bolsa Família para ficar em torno dos R$ 200,00. Valor médio de R$ 200,00. Bem, o que é que vai ter de benefícios nessas mudanças? O que é que vai ser criado? Vamos lá. Uma bolsa mensal de R$ 100,00 mais um prêmio anual de R$ 1.000,00 para os alunos que se destacarem em projetos e iniciação científica. Benefício primeira infância, que vai ser destinado às famílias com crianças com idade entre 0 até 36 meses incompletos, no valor de R$ 96,00 por criança. Benefício variável, que é destinado às famílias com gestantes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos, no valor de R$ 48,00 por pessoa. Benefício cidadania, destinado a todas as famílias do programa Bolsa Família, no valor de R$ 10,00 por integrante, cuja renda familiar mensal per capita, calculada após o acréscimo dos benefícios anteriores, seja igual ou inferior a R$ 92,00. Bem, o governo também já está estudando mudar os critérios para beneficiários do Bolsa Família nesse ano de 2021. A medida provisória também muda esses critérios de extrema pobreza e de pobreza para que as pessoas possam receber o Bolsa Família. Pela regra atual, podem fazer parte do programa todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. A proposta do governo é que participarão do programa Bolsa Família 2021 as famílias com renda por pessoa de até R$ 184,00 em duas faixas. Famílias em situação de extrema pobreza, com renda por pessoa de até R$ 92,00 e famílias em situação de pobreza, com renda per capita mensal entre R$ 92,01 e R$ 1,00 até R$ 184,00. Os reajustes nas faixas de renda para participar do Bolsa Família chegam a 3,37%, inferior à inflação do ano passado, que foi de 4,52%. Pelo texto dessa medida provisória, as famílias em situação de pobreza só poderão receber o benefício se possuírem gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. A proposta ainda autoriza o governo a mudar o valor dos benefícios, os valores referenciais para a caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza e as idades dos beneficiários com base em estudos técnicos. Também sobre as mudanças, aí benefícios como o prêmio esporte escolar. A bolsa mensal de R$ 100,00 mais o prêmio anual de R$ 1.000,00 para alunos que se destacarem em atividades esportivas fará parte do prêmio esporte escolar. Para receber o benefício, os atletas devem ter os seguintes requisitos. Idade entre 12 completos e 17 anos incompletos. Ser medalhista de sua modalidade esportiva em competição oficial do sistema de jogos escolares brasileiros, ocorrida no ano anterior. É proibida a concessão simultânea de mais de um benefício mensal a um mesmo atleta escolar. Na hipótese de haver mais de um aluno que possa receber o benefício em uma mesma família, será permitido o pagamento de tantos benefícios quanto forem os alunos. E por fim, as mudanças também sobre uma bonificação escolar de R$ 200,00 e o auxílio creche. Bem, para receber a bonificação escolar de R$ 200,00, a proposta determina que os estudantes devem se enquadrar em um dos critérios determinados. Quais são? Estar entre os 2% com melhores médias de notas anuais nas disciplinas de português e matemática com base em prova nacional unificada. Está entre os estudantes que obtiveram as 12 maiores variações positivas em suas médias e notas anuais de português e matemática com base em prova nacional unificada. O auxílio creche será destinado preferencialmente às mães ou pais solteiros do Bolsa Família que tenham crianças de 6 meses até 47 meses, condicionado à obtenção do emprego formal e negativa de vaga na rede pública de ensino. Essas são as mudanças, tudo isso devido ao atraso da finalização do auxílio emergencial. É uma proposta do Bolsa Família, o ano passado o ministro Onyx do Horizonte estava desejando anunciar, pediu inclusive o presidente, mas o presidente não deixou, tirou ele, colocou em outra secretaria. Agora já é um novo ministro e pelo caminhar da carruagem, esse novo ministro é que irá anunciar esse novo projeto do Bolsa Família. A medida provisória do novo Bolsa Família vai criar um auxílio creche de R$ 250,00, bonificação anual de R$ 200,00 e prêmios de R$ 1.000,00 para os melhores alunos e atletas. Essa é a expectativa. Sai quando, Alex? Bem, de acordo com alguns técnicos, isso deve acontecer já nas próximas semanas. Então a gente está aguardando a divulgação, isso poderá acontecer já no início do mês de março e aí tudo indica que pagamentos com atraso do auxílio emergencial, essa mudança poderá ficar para o mês de abril ou para o mês de março. Mudanças vem por aí, vai ter aumento nos valores, reajustes, o governo pensa em abrir mais vagas nesse momento, tudo isso devido ao atraso do novo valor do auxílio emergencial que ainda não foi definido. Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like aí, tá? Importante. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, ou ninho de sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Vem aí mudanças no Bolsa Família. Mudanças para o melhor? Essa é a expectativa. Que seja, o governo vai ampliar as faixas de renda e automaticamente os valores serão bem maiores. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.